O Congresso aprovou 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. É dinheiro do seu imposto para bancar campanha política. O que você acha disso? Como o seu candidato se posicionou sobre o fundo eleitoral? Não para fazer campanha política, mas sim para que ele possa ir para áreas que precisam mais. Por isso o voto do novo é novo. Contra a criação do fundo, o PB orienta não. Que sejam campanhas cidadãs, que sejam campanhas modernas. Que o cidadani caminha voto não. Não importa se ele é de esquerda ou de direita. Importa se ele está ali para defender os próprios interesses ou os seus. E aí Obrigado.